salve salve amigos trico trazendo para vocês um mais um vídeo comentado e hoje estamos aí pode ver na tela e como vocês já viram no título do vídeo o beta do batler front novo aí está o ar battlefront vamos ver aqui estamos na tela de load veja que o negócio plays colecção carreira vai ter vários modos aí eu joguei um pouquinho opções olha como é que o jogo está pré-order e battlefront 2 está o ar battlefront 2 tela de home principal mas a gente vai focar hoje em play a gente vai focar hoje em coleções umas coisinhas que eu já ganhei já joguei um pouquinho para testar como é que estava estou gostando muito vamos testar aqui em players que é a modo multiplayer tem vai ter modo campanha modo arcade mas a gente vai dar um ênfase aqui em modo multiplayer aqui é um modo de 24 jogadores de 16 de 8 e 16 está aberto 24 que a gente vai focar no de 40 players vamos ver aqui o que que tá rolando de 40 players não esqueça de se inscrever no canal dá aquele like maroto sair metas de alguns outros jogos tem vídeo de outros jogos que a gente curtir aí daquela fortalecido like para receber as novas as notificações do vídeo ea gente traz aí agora esse aí bater forte está o ar vamos aí ver se a gente acha o que pela manhã temos o assalto é o que estava jogando esses dias ontem temos esse modo vamos aqui tipo um sniper tipo um tancão vamos de assalto procurar uma partidinha aqui de assalto aqui para que passar meu tava com essa que é a onda principal eu agora pouco eu peguei essa e testar essa outra pessoa ela prestasse a não precisar a gente vai direto para outra certo os oito segundos está procurando uma partida tomara que esse aqui acha a partida mais rápido do que o bater front um que eu tenho que eu gostei a gostei gosto dele gostava dele para caramba o mal dele que ele foi caindo porque demorava muito para achar a partida demorar muito para ir sabe é o saco mais o jogo pelo primeiro teste que eu tive que pegar agora tá muito bom é o o o o o o Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá R2 Vejam os atacados Vamos lá Tchau, tchau. Uh, a granadinha sarada, olha só. Ganhamos até o upgrade. Aqui você vai melhorando e pegando esses outros. Já tenho dinheiro para pregar esses aqui, mas por enquanto a gente vai continuar juntando dinheiro para pegar uns. Um herói instalado. Vamos que vamos. Nós temos que defender essa nave. Vamos acurralar os caras lá para tomar objetóide. Como eles. Então a gente tem que defender essa nave. Vamos. O cara pegou. O cara. O cara. O cara. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. E aí E aí E aí E aí E dá um outro, vou superar minha ajuda, que eu também me chuvasse. o cara tá achando que o jogo tá muito otimizado por ser um beta tô gostando nem tô curtindo aqui por enquanto em espero que você escuta aí galera olha só o gráfico bonito olha só olha só se olha para o sol tá muito bem tudo no alto já ter baixado um pouco a resolução para ficar mais utilizado o jogo ouvir os papéis de outros games de fps tira aumentando o que é isso meu pai está dizendo assim se você abaixar o Se você abaixar os inimigos, eu vou esperar o jogo para você visualizar os inimigos, jogar, vamos fanquear. Vou deixar o 101, jogar, vamos dançar os inimigos, jogar, vamos dançar os inimigos, jogar, vamos dançar os inimigos. Eu fico meio calado os inimigos, é que eu... Nada na cara dele, percebi que havia um cara, mas virei de costas. Vamos pegar um robô aqui, para ver qual é a dele. O primeiro, vai dar. Temos uma mochila, temos uma força. Fiquei na frente. Você vai dançar os inimigos, jogar, vamos dançar os inimigos, jogar, vamos dançar os inimigos. Eu ativei a mochila para voar, mas não deu, tenho mais um pouquinho, então vou pegar outro, pegar esse outro aqui, esse é mais picão, mas vamos esperar mais um pouquinho, RG, ROGER! NTT, tira o polo armas. O M.T.T. está em posição. O M.T.T. está em posição, clear the area of clone resistance and prepare for phase 2. The palace throne room has been sealed, all units proceed inside and override the door control systems. O M.T.T. está na casa das criancinhas. 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 Muito, muito atividade, isto captura os dois objetivos ali Um peixinho, meu Deus Um peixinho que eu matei o cara V1 unit activated Estou quase lá fazendo 5.000 pontos para pegar um bitelão, vamos lá, vamos pegar um... Será que vai dar tempo? Não sei, vamos tentar ver se mais um pouquinho de pontos dá tempo. Vamos pegar um soldadex ali. Tudo mal! Wow, isso aqui está com um vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou. 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 . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? a vitória a nossa primeira partida nossa primeira vitória gás mandamos bem os especiais mas mandamos até bem né pela nossa primeira parte a gente aqui ó 5 que os tricks aqui sem morrer tricolor ml que é o nick meu antigo de vários jogos agora eu uso tricolor 01 mas aí a level oito subimos parabéns para nós vamos bem ó já estamos supando nossas armas nossas mira é bom deixa eu mostrar para vocês aqui para a gente não atrapalhar o jogo de ninguém a coisa rápida aqui ó a gente ganha algumas coisas aqui ó a gente abre já tinha aberto os meus que eu ganhei pra pra ganhar algumas coisas bom você tá aí o jogo amigos a gente vai brincar que mais jogos no multiplayer modo carreira do jogo ainda não tá totalmente ativado é alguma coisa mas a gente está aqui liberando alguns soldados algumas coisas de assalte para vocês verem então a gente vai ficando por aqui ó e é isso aí quem gostar dá aquele like dá inscrevido no canal para gostar de aparecer mais algum vídeo de alguns jogos desse curtir os nossos outros vídeos beleza amigo espero que vocês tenham gostado foi muito bom falou para vocês e vamos que vamos para o próximo aí que tem mais vídeo aí com como esse hoje até mais aí valeu